Você é um bom piloto, mas parece que não entende uma coisa importante. O maior perigo está dentro de você. Se quiser, posso te mostrar a cidade. O que você está fazendo? O que acha que está fazendo se exibindo? Está comprometendo minha carreira. Se o nosso pai estivesse vivo, ele teria feito a mesma coisa. Irmãos de Guerra Videoflix, o seu canal de filmes grátis. Filmes novos toda semana. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Filmes no canal e ative as notificações. Filmes no canal e ative as notificações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A POPO A CIDADE NO BRASIL 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 AS głosOU EM F운�OUR A CIDADE NO BRASIL OR conventional Mas vou lhe cobrar mil cruzeiro por hora, tá bom? Tá bom. Tem que tá, né? De tudo jeito tá ruim. Três mil por saco. Não dá mais que lhe entrega. Ô, seu Leon, não dá para o senhor chegar mais um pouco. Já disse que não quero arroz. Então eu dou para o preço que o senhor falou. Três mil por saco. Não é à toa que teu pai ficou rico. Onde está o profundo carro? Ele foi vender um saco de arroz aí para o seu Leon. As coisas andam tão caras que a gente não sabe mais o que fazer. Mas eu tô com medo. Porque se tarde o seu Leon é danado para enganar os outros. E o pior é que a gente não tem o que escolher. É por isso que ele engana a gente. O que a gente devia ter aqui é um outro armazém. Ou então um outro comprador. Seu Leon já não é mais o mesmo. Tá amolecendo. É. Faz tempo que a gente não faz um serviço. É. Meu pai mandou vocês irem lá para o armazém. Está bem, seu Roberto. Vocês viram meu irmão? Não, senhor. Minimo está atrás da japonesinha. Por que que você fez isso? Isso o quê? Você não devia ter me beijado. Você sabe que nós estamos errados e seu pai não consentirá nunca. Ora, bobinha. Nada nesse mundo me fará deixá-la. Nem mesmo meu pai. Jura? Jura. Jura. Se os homens não tem coragem de tomar uma providência, nós, as mulheres, devemos tomá-la. Eu estou decidida. Pode contar comigo. Olha, há muitos anos que moro aqui e venho acompanhando o progresso deste vilarejo. E se isto aqui não tem progredido mais, é por estar nas mãos daquele crápula do seu leão e da corja dele. Olha, não deu para comprar nada o que você pediu, hein? Uai, você não vendeu bem o arroz? Que bem. O diabo do homem pagou o que ele quis. Mas, fofoca, por que que você não vai a cidade grande e pede a substituição desse inspetor de quarteirão? Porque olha aqui, professora, eu, apesar de ser fofoca, graças a Deus não sou fofoqueiro. Mas eu estou tramando uns negócios aí que, se Deus quiser, e ajudar vai dar certo. Vem para cá. Ô, pessoal, chega até aqui que eu preciso falar com vocês. Olha aí. Ô, raiou. Como é? Raiou ou não raiou? Raiou ou não raiou? O raiou. Minha gente, nós precisamos conversar sério. O seu leão há muito tempo que vem roubando vocês, japonês, e nós, brasileiro. E eu já escutei o filho dele conversando e falou que rouba mesmo e vai continuar roubando. Ó, isso é verdade, seu fofoca. Eu também levo a mercadoria, o tesão em casa, e levo lá para o seu leão e nunca confere. Não pode, não. E por que que vocês vendem para ele? E se não vender para ele, para quem que nós vamos vender? Só tem ele aqui. É, o meu tio também me contou que passaram por isso lá onde eles moram. Mas se eles tomaram uma decisão, e sabe o que eles fizeram? Eles montaram uma cooperativa. Isso não seria difícil se todos tivessem a mesma ideia. Mas isso só vai depender de vocês, pois é para o bem de nós todos, gente. Todos não, porque eu não vou mais plantar arroz. Pronto. Tinha que falar a voz da ignorância. Vai para a cozinha, mãe. Lá que é teu lugar. Você fofoca? Agora quem vai falar em nome de Zafonete? Eu acho que o melhor é nós reunir os produtores e expor o nosso plano a eles. Isso. Eu também acho. O que é que você tem com isso? Você não é japonês? Não sou japonês, mas sou quase. Dona Magnolia, será que a senhora não compreende que agora não se trata apenas dos japoneses, mas de todos nós? Muito bem, está vendo? Isso é mulher que pode acompanhar nós em qualquer lugar e abrir a boca. Não a burra que nem você. Mas o que vai decidir mesmo é a reunião. Pô, a senhora é Yoroshi. Isso mesmo. Mas, em todo caso, é bom a gente ir até a casa do seu leão e avisar ele o que está se passando. Boa noite. Foi de uma vez, então. Boa noite. É hora de chegar, é? Pai, eu acho que eu já tenho bastante idade para dar satisfação aos meus anos. A mim você bebe uma explicação, Mari. Estou esperando por você há duas horas. Ninguém me pediu nada. Meu filho, seja pelo menos razoável. Mas, mamãe, o que é que o senhor quer que eu faça? Está direito, Mari. O que é que está errado? O que você anda fazendo comigo? Escuta aqui, Sônia. Eu não tenho nada com você. Eu não lhe disse nada e nem lhe prometi nada. Ele prefere as japonesas. Não pedia sua opinião. Mas não devia se meter com essa raça. Tenha ao seu lado uma moça bonita que gosta de você. Que joga tudo fora. Pensando em quê? Papai, por favor, não vamos começar. Mas eu não gosto desse seu procedimento. Nem eu do seu. Rião, Mário, por favor. Seu pai é bom, Mário. Ele só quer o seu bem. Quanto é que você ganha para defendê-lo? E você? Quanto ganha para atacá-lo? Eu gosto das coisas direitas, entendeu? E nós não somos. Está vendo, papai? É o mesmo que chamar a gente de ladrão. Ainda bem que você percebe logo as coisas. Meu amor, obrigado. Ele merece uma surra, Mário. Coisa que a senhora nunca lhe deu. Ele sempre foi o protegido aqui. E você sabe muito bem que se não fosse por mim, nós nunca teríamos o que temos hoje. Eu não preciso de nada disso. Eu também sei conseguir as coisas. E sei usar os seus meios. Careça a boca, Mário. Logo, pai, logo. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Riquezas conseguidas facilmente. Com os sacrifícios dos outros não duram. Mário, podemos conversar um pouco mais sós? Nós precisamos esquecer tudo isso. Perdoe-me, Sônia. É lamentável que você esteja presente. Ela pode ficar aqui o tempo que quiser. Nesta casa eu mando a papai e eu mando eu. Mais de quem? Está certo. Eu não os farei esperar. Só sinto por mamãe. Mamãe, mamãe. É só isso que ele sabe dizer. Afinal, fui eu quem o criou. Dei-lhe de tudo e agora recebo insultos. Você não é justo, Leão. E nunca foi. Não pode obrigar um filho a fazer o que não deve. E você, Roberto, que sempre foi bom. O que deu agora em você de ir atrás das loucuras de seu pai? Sônia, eu levo você para casa. Não precisa. Eu faço questão. Não gosto de choradeira. Leão, eu só queria que... Vai dormir que é melhor. Eu tenho muito o que fazer. Tava! 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 Tava na connaí. Aonde vão, hein? Aqui não passa ninguém Mas nós não somos ninguém, viu, seu Coisa? Fique sabendo que nós somos muito mais importantes que Vossa Excelência E nós precisamos falar com o seu Leão Aqui ninguém passa O senhor sabe com quem o senhor está falando? A mim não interessa Sou professor há dez anos e não aguento desaforos de um tipo como você Gostou, Magnolia? Muito bem, professora Seja homem A mim não interessa se a senhora é professor ou não E saiam já daqui Fala pra ele porque nós viemos aqui Eu falo mesmo que não tenha medo de cara feia Sobra chamar seu Leão e diga a ele que nós temos a tratar um caso de suma importância Seu Leão não vai atender ninguém A nós ele tem que atender Não pensa porque empregado delegado da cidade, que já é muita coisa Pra nós você não é nada, viu? Pra nós você é um cara de cavalo Cara de cavalo Saiam já daqui antes que eu perca a cabeça Olha, eu acho que você vai mesmo perder a cabeça E se vai perder Seu vovô, eu não devia ter feito isso Não viemos aqui pra brigar Então você me ensine outro jeito de falar com seu Leão Nestor 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 O que vocês querem? O que vocês querem? Nós viemos tratar de um assunto que decidimos na pensão Senhor Leão Depois de tantos anos que nós negociamos juntos Hoje tudo mudou Nossos compromissos aumentaram Sendo assim A nossa própria situação nos obriga a montar A nosso próprio estabelecimento Não querem mais negociar comigo, não é assim? Já sei A minha fama por aí é de ladrão Dizem até Que eu fiquei rico à custa de vocês Dizem não É que o que passou, passou Mas que o senhor roubava, roubava Foi empregado seu Seu Fufuca, este é um assunto muito sério Em respeito à minha pessoa Ah, então o senhor está pensando Que eu esqueci a embruiada Que você fez com o meu arroz? Se estiver aqui pra conversar ou pra brigar? De brigar, ninguém quer brigar Como é que não quer brigar? Quer brigar, Ziland Não, por favor, mas calma Eles têm o direito de tentar a sorte É muito razoável, não é? Vão cuidar de suas vidas Desejo que sejam felizes Não pense que eu vou ficar mais pobre por isso Nós só queremos é contar com a sua amizade Cala essa boca Quem é que está precisando da amizade De um homem como esse, seu cachorro? Põe esse gente pra fora Vamos, põe pra fora Isso é hora de dormir Meus amigos, é um prazer ver duas raças distintas Homem e as mulheres Tudo misturado Na luta por um só ideal Este é o primeiro passo que nós estamos dando Pra acabar com muita coisa errada Que estão fazendo aqui na vila Muito bem Muito bem A inauguração de hoje é simbólica Nós precisamos Nós precisamos Traçar da papelada Pra poder funcionar normalmente Por algum tempo Ainda nós vamos depender do seu leão Pra vender os nossos produtos Mas dentro, em breve Nós vamos ficar livre desse explorador E já que vocês estão me encorajando Por que não falar a verdade Desse ladrão Desse ladrão e de toda a sua corja Desse ladrão e de toda a sua corja O que houve, meu filho? Isso não pode continuar, pai Eles vaiaram o senhor E o pior elemento é o Fufunca Chamando o senhor de ladrão, explorador e outras coisas mais Hoje eu acabo com esse sujeito Calma, meu filho Vamos agir, mas com cuidado Por favor, parem com essas brigas E vocês? Por que não vão trabalhar Em vez de fazer intrigas com meu marido e meus filhos? Cala a boca Mulher não se mete nesses assuntos Eu tenho esse direito Os filhos são meus E não permitirei que o Roberto participe desta pouca vergonha Mas mãe Eles chamaram o pai de ladrão Que novidade, meu filho A cidade inteira sabe Só você, o inocentinho, ignora Acabem com isso de uma vez Deixem os japoneses em paz, Leão Você já os prejudicou muito É um absurdo que a senhora esteja contra nós Não estou contra vocês Mas quando sento à mesa Tenho vergonha de comer aquilo que foi tirado da boca de muitas crianças Vai pra dentro, senão eu te parto a cara Calma, papai Muito bem, meu filho Agora eu vi que nem tudo está perdido Esperem lá embaixo Primeiro eu vou resolver um assunto de família Obrigado Atenção, a gente vai. Atenção, a gente vai. Atenção, a gente vai. Dá uma presença, companheiro, por fora. Atenção, a gente vai. Atenção, a gente vai. Atenção, a gente vai. Vamos lá na Atenção, a gente vai ver esse negócio. Isso mesmo, senhor Roberto. Nunca levamos esse saporo para casa. Sempre acompanhamos o seu leão em tudo. Vamos lá com a festa. Atenção, a gente vai. A festa deve ser na superativa. Vão pra lá. Seu Vigaro! Seu Vigaro! Que desgraça, seu Vigaro. Precisamos pôr um paradeiro nisso tudo. Mas o que aconteceu, dona Inácia? Meu marido deu hoje ao Roberto e aos capangas para ir à casa do Fufuca tirar satisfação. Vamos acabar com a festa, seu Vigaro. Eu já disse, seu senhor. Precisamos ir à cidade grande para conversarmos com o delegado de carreira, a fim de substituir esse homem. Sim, mas é mais urgente irmos primeiro à pensão para evitarmos qualquer acidente. Acalme-se, dona Inácia. Acalme-se. Volte para sua casa. Bem, vamos tomar meu carro. O que aconteceu, dona Inácia. O senhor não foi convidado, mas se quiser aproveitar a festa, o prazer é nosso. O meu prazer é ouvir você repetir o que falou do meu pai. Pessoal, bota as mulheres e as crianças para fora, que coisa boa não vai acontecer aqui. Não vai mesmo, se você não engoliu o que disse. Eu disse a pena a verdade. Que meu pai é ladrão? E que vive cercado de ladrões? Foi, foi mais ou menos isso. Então você vai engolir tudo? Ninguém vai engolir nada, Roberto. E é melhor você sair daqui. É você que vai sair daqui. É só tentar. Ninguém vai sair daqui. Saia, 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 saia daqui, vamos suas casas. Que deu o homem, entrega o homem, entrega o homem. Me larga, eu mato o desgraçado, olha. Calma, seu cucuca. Calma, meu filho, calma. Que filho, que meu pai já morreu. Feio de força, Vigário, a benção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Não faço mais isso, Vigário. Não, isso não esfaça. Chega. Eles vão se arrepender. A legalização da cooperativa demora e eles não têm transporte para o centro consumidor. Eles vão precisar pelo menos de uns oito caminhões. Isso carregando o dia inteiro. No fim, eles vão voltar aqui arrependidos como cordeirinho. O que vocês querem? Como vai, seu leão? Com vontade de ser leão de verdade para engolir você e todos os seus Patrício. Patrício, gente boa, ajudou o senhor a ficar rico, né? Fiquei rico porque trabalhei. Eu sei, mas precisamos vender essa mercadoria para o senhor. O senhor vai ficar mais rico ainda. Não compro nada. Vocês não fundaram uma cooperativa? Sim, mas ainda não está funcionando. Quando funcionar, a gente leva lá. Vocês vão levar já. Eu não quero mais negócio com vocês. Não, não e não. Isso não pode continuar, senhor vigário. O senhor é padre. Vive sempre com essa maneira de paciência, paciência. Mas que diabo, senhor vigário? Perdão, seu padre. Mas quer saber de uma coisa? Que diabo mesmo? Isso mesmo, senhor prefeito. Ele só fica falando para a gente, vamos rezar, vamos rezar. Enquanto nós está rezando, o homem está mandando matar, está batendo nos outros, está fazendo tudo o que ele quer. Senhor vigário, Deus que me perdoe, mas não rezo mais nada, tá bom? Se ele vier com um bobagem perto de mim, eu quebro com a cara dele. Senhor vigário, vamos bagunçar o coreito dele? O senhor não quis ficar com a mercadoria, né? Agora não sabe para que vender mercadoria. Tem mulheres chorando, tem gente que não pode esperar. Os que não pode esperar, pode comer lá em casa. Enquanto eu tivesse o prefeito, todo mundo tem. É, mas isso não resolve. Precisamos ajudá-los de outra maneira. Se ao menos a prefeitura tivesse um caminhão. A prefeitura não tem caminhão, mas bem que o senhor tem carro último tipo, né? Bem, bem, bem. O melhor que temos a fazer é irmos à cidade grande para tomarmos providências urgentes. E o envio de uma pessoa para aqui, substituir o seu leão na delegacia. É, podemos ir hoje mesmo. Senhor padre, enquanto eu vou pôr gasolina no carro, o senhor pode ir se preparando. Tá bem. Enquanto isso, nós vamos resolvendo por aqui mesmo. Quantos quilômetros tem até a cidade grande? 35. 35. 35? Então nós vamos levar toda a mercadoria que está na cooperativa para a cidade grande. E nós mesmo vamos vender. Vamos levar nas carroças, nas costas, vamos fazer... Nós vamos pegar aqui. Criandre. Que briga. Caixinha. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal, que tal... Que tal? Que tal de voisinha. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar Aqui eu cheguei e vim disposto a trabalhar Um pedaço de terra comprei, comecei a plantar Por mim não tiveram consideração O que me fizeram foi humilhação Mas vive em meu peito, eu vá pra onde for A paz do Senhor O arroz que plantei, colhi demais, Deus me ajudou Condução pra vender precisei Todo mundo negou O arroz que plantei, colhi demais, Deus me ajudou Condução pra vender precisei Todo mundo negou Carrego no ombro esta carga pesada Caindo algum tombo nas pedras da estrada Gemendo e chorando pela ingratidão Na poeira do chão Na poeira do chão Na poeira do chão Na poeira do chão Pai, eles se reuniram e estão levando toda a mercadoria que estava na companhia Cooperativa pra cidade grande E o Mário está com eles? Ah, sim, senhor Isso deve ser coisa do Fufu, Capai Ele vai na frente do grupo É por ele mesmo que eu vou começar Ele vai ver quem ri por último Nestor, Rui, venham comigo Vocês me esperem na delegacia Abre! 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 Pai! Abre! 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 O que está acontecendo na vila? Vocês não estão negociando mais com o Leão? E é para negociar, não é? Um ladrão daquele? Mas quem é o senhor? Eu sou o comprador dele. Pelo que vejo, vou ficar sem mercadoria. Vai ficar, não. Você já ficou. Nós estamos montando uma cooperativa e o que está faltando para nós agora é só caminhão. Eu tenho caminhão e poderei ceder lá aos senhores. Agora, se o senhor quiser entrar no acordo, nós podemos negociar com o senhor. Isso não é negócio que eu resolva de repente. Eu sou obrigado a falar com o Leão. Não tem nada que falar com o Leão. Ou você resolve já ou não resolve mais, não é? Você escuta, você não tem um lugar para a gente conversar mais sossegado? Aqui está uma barulhada danada, não entendo nem o que o senhor está falando. Vamos ao meu escritório. Tá bom. A substituição do subdelegado que os senhores estão pedindo não é coisa fácil. Será preciso fazer sindicância, abrir inquérito e tudo isso leva tempo. Compreendo. Mas ele está abusando da autoridade que tem. E por interesses particulares está criando uma situação insustentável entre japoneses e brasileiros. Como já disse, somente o delegado encarregado desse setor poderá resolver a questão. Entretanto, enquanto ele não chega da viagem, aconselho ao preparo de um relatório a respeito das atividades do outro lado. Tá bem. É o que faremos. Muito agradecido. Muito agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado. Tinta, eu te amo com flores Se você quiser ter amores Flores, flores, flores são frases de amor Escritas com todo calor Diga, eu te amo com flores Se você quiser ter amores Em cada flor sempre há um ilusão Que nos prende o coração Se você quiser ter amores Quem tem um querer não pode esquecer Flores, flores, flores Flores, flores, flores Flores, flores, flores Quem tem um querer não pode esquecer Glorys, glorys, glorys Glorys, glorys In the name of the land In the name of the land Keep Glorys Magnolia, foi levar o menino na escola? Hoje sim Está ficando tarde, eu estou preocupado Ela foi só levar o menino na escola Ou foi em outro lugar também? Não se preocupe, Sr. Fofuca Ela foi visitar com uma amiga e não deve demorar Magnolia, essa, Magnolia, essa morreu O que você está vendo aqui? Por que você está chorando, menina? Dona Magnolia, sofreu um desastre Ela está aí? Não, ela está na delegacia Delegacia? Ela morreu Meu Deus, morreu? O Fofuca deve estar desesperado Ele ainda não sabe Não digam nada a ele Vocês deixem que eu vou à delegacia Vou saber o que aconteceu e volto para dar a notícia Dou-lhes minha palavra Mas desta vez, nada tenho a ver com isso Podem falar de mim tudo o que quiserem Mas criminoso eu não sou Foi obra de Deus Quem encontrou o corpo? Fale, Nestor Fui eu O corpo estava todo estraçalhado no meio da estrada Ela deve ter sido atropelada por um caminhão Tive que juntar tudo e colocar num balaio E eu nem posso me lembrar Vamos, colocou no balaio e depois? Trouxe para a delegacia Contei ao Solião, que é a autoridade da vila Ele mandou colocar o corpo num caixão e levar para a sacristia Que coisa morosa Será que podíamos ver o corpo? Não Como autoridade proíbe Não é por mim Mas a lei me dá esse direito devido ao estado do corpo Meu Deus Então ela está completamente irreconhecível? Sim Dona Magnolia só pode ser identificada pelo vestido que usava Aqui está O seu povo nunca com certeza vai querer ver a esposa Seria desumano mostrar o corpo no estado em que se encontra Vocês como amigos dele devem convencê-lo Eu nada posso fazer Por favor, peço que se retirem Enquanto eu vou tomar algumas providências em relação ao enterro Quem é que vai dar notícia em Fufuca? Vamos tudo juntos Mãe, então vocês vão lá pra pensão Mas não contem nada a ele até nós chegarmos E em seguida nós iremos pra lá Estranho tudo isso Mas é a primeira vez que eu vi meu pai tão sincero Eu nunca ouvi jurar tanto Dessa vez acredito na sua inocência Ele não seria tão estúpido de fazer uma coisa dessa Pior é que nem o padre nem o prefeito estão aí Mário, por que você não telefona ao filho do Fufuca e pede pra ele vir aqui? Mas que venha imediatamente Enquanto isso nós vamos na pensão e daremos a notícia ao Fufuca pessoalmente Não lhe conte do acidente da mãe Está certo Vamos, Dona De fato você tem razão Se é assim, não tem culpa mesmo, né? O Magnolio não tá aí, mas vocês podem servir a janta, viu? Como é, pessoal? Vocês não vão jantar hoje? Ah, sim, senhor O que é isso, Dona Inácio? Que novidade é essa, Dona Inácio? A senhora nunca apareceu por aqui? Fufuca Nós estamos aqui porque Nós precisamos falar com você Ué, mas não precisa ficar acanhada Vamos entrar, então Vem Engraçado, né? É a primeira vez que eu vejo proibido de ver um defunto Dizem que o corpo ficou muito feio Nem a família viu A ordem do seu leão foi dura Você tem coragem de ver? Se eu fosse da família, tinha O que que tem? Eu não tenho Soldado não pode ser medroso, hein? Medroso não, quer que eu veja? E a ordem? É, só por isso Sabe o que eu sou capaz de olhar? Se quiser, eu não vi nada Não, então vamos dois Porque se der encrenque, encrenque os dois 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 Eu tenho um negócio pra contar pro senhor Mas eu juro não falar pra ninguém Juro? Pode falar Pelo amor de Deus, senão seu pai manda me matar Quanto mais tempo você demorar, será pior Fale de uma vez Dona Magnória não deve ter morrido Minha Nossa Senhora, me dê coragem nesta hora Vamos, homem, fale logo Fiquei curioso E mesmo sem a ordem do senhor o leão Eu olhei pra dentro do caixão Lá não tem defunto nenhum Tem dois pedaços de bananeira Você deve estar enganado O corpo está todo mutilado E é por isso que meu pai não quer que ninguém veja Que mutilado Lá não tem defunto nenhum E nós, que papelão, seu Mário Guardando os talos de bananeira O seu colega também já sabe? Deus me livre Ele não sabe de nada Mas não foram vocês que juntaram o corpo? Que nada O negócio foi feito tudo com os capangas do seu pai Mas como ninguém descobriu? Puderam do jeito que o seu pai faz as coisas Tá, muito obrigado Eu já vou indo Que a jardineira deve estar chegando O que foi que houve com a mamãe? Por enquanto nada de grave Nós mandamos chamá-lo Porque pensávamos até agora que ela tivesse morrido Mas eu fiquei sabendo que ela foi raptada Raptada? Sim Isso deve fazer parte dos planos do meu pai Pra criar ódio entre os japoneses e brasileiros Mas então precisamos procurá-la? Por enquanto não Está todo mundo lá na pensão Esperando pra dar a notícia da morte ao seu pai Só estão esperando por você É melhor irmos pra lá Vamos logo, senão eles podem assustar o velho Precisamos guardar segredo Só eu, você e teu pai devemos saber disso Senão as consequências poderão ser mais graves Quer dizer que sua mãe não morreu Graças a Deus Eu acho que o seu leão fez isso só pra me botar medo Mas de qualquer jeito sua mãe está correndo o perigo Todo mundo acredita na história Se alguma coisa não der certo Eles acabam matando mesmo Precisamos procurar mamãe E escondê-la até que surja uma oportunidade Para desmascarar o leão É Amanhã nós vamos no inteiro Sua mãe vai ter um grande inteiro Nós vamos chorar Vamos fingir que estamos acreditando tudo Eu só quero ver a cara de pau do leão Está bem, papai Agora descanse Boa noite Eu só quero ver a cara de pau do leão Boa noite Meus pésames, seu fofoca Péu de pague, seu leão Meus pésames, seu fofoca Nesta hora não devemos guardar ressentimentos O sofrimento une os homens Eu só tenho sentimento, seu leão Qual é, seu fofoca? É não fazer a sua última vontade Isso não dava tempo Foi tudo tão de repente Ela gostava tanto de banana, São Tomé Será que não dá para abrir o caixão E botar uns cachos lá dentro? O caixão vem vindo Tira a barriga daí O seu leão tem muita sorte A cidade inteira está acreditando Só quero ver o fim que ele vai dar na mulher do fofoca Não se preocupe, rapaz Ele é inteligente Vai sair bem dessa Vamos de praça O seu menino está esperando lá atrás com os cavalos Vou buscar os paramentos O que aconteceu, seu brigado? Sensível Não demore, seu brigado Precisamos chegar a tempo Toma conta do cavalo que eu vou dar uma procurada por aqui Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A think that our stage lives Now we have to be moving! Theşa ders home Eu não posso, mas de repente acorda. Ai, ai. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Ai, meu Deus do céu. Cabe essa corda para mim. Não vai cair para baixo para ser me esmada, filho. Segura firme, pai. Pode, pô. Vamos lá. Vamos. Não vai me acorda, hein? Devia ter deixado ele no fundo do poço. Pela essa boca aí, se queda, caro, hein? Não sei se os puxos podem vir alguém. Nem no fundo do poço esse diabo não está na boca. Melhor sair daqui antes que venha gente. É melhor mesmo. A dona Magnolia não pode ser vista na vila, hein? O difícil vai ser escondê-la, hein? Só tem enfiar ela nesse balaio. Eu vou caber nesse balaio? Vai caber, senhor. Patrão, eu... Eu tenho uma má notícia para dar para o senhor. Estou cansado de receber más notícias. O que foi que aconteceu agora? A mulher do Fufuca desapareceu do poço. Desapareceu? E o vigia? Sumiu também. Já imaginaram o que vai acontecer se essa mulher aparecer por aí? Tratem de procurá-los, idiotas! Pois não, senhor. Claro. Eu já falei para você não deixar essa janela aberta, mulher. Os capangas do homem ainda rodando aí. E não quero cara feio, hein? Com que cara você queria que eu estivesse? Pensa que é fácil, é? Faz um mês e cinco dias que estou presa dentro dessa porcaria sem poder sair, sem ver o sol, sem ver ninguém. Sem nem poder ir na missa. Carma, Magnolia. Carma que é para o seu bem, hein? Carma nada. Olha, se você não me sortar, eu fujo. Vai fugir não que você vai botar tudo a perder, hein? E boto mesmo. E lasca um tiro na cabeça do leão. Aí, Valentona. Vamos comer para ficar forte que é para você matar o leão. Senta aí. Não quero comer, não tem o pó. Senta aí. Não quero. Senta aí. Que fomento. Come! Coma. Não quero. Como? Não quero. Como? Não quero. Vai comer assim. Deu cardíaca. Não quero. Deu cardíaca. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Mas plantava, tá, tá. Professora, não tem mais nenhuma encrenca por aí? Oh, Fufuca, não quebra este momento de encantamento. Fufuca, você gosta de poesia? Não, o que é poesia? O que eu gostava dessas coisas mesmo era de novela de rádio. Eu escutei, escutei não, acompanhei até uma porção de tempo uma novela que chamava a mulher que enganou o marido e prometeu três armas para Deus. Não, eu assim novelas não sou muito chegada, sou mais dada assim as coisas do espírito. Deus me livre, isso não vai comigo não. Eu fui umas vezes na macumba, mas larguei porque era eu entrar, era pior que a antena de rádio, entrava e pegava mesmo. Não, Fufuca, eu falo coisas de espírito, poesia. Sonhei que o fogo gelava, sonhei que a neve queimava e por sonhar o impossível, sonhei que você me amava. Sonhei que você me amava e desse amor quase eu morro. Quando acordei é que vim. Estava beijando um cachorro. Cachorro não posso ser, pois bem vês que sou mulher. Senti a morte da tua esposa, mas pra mim foi de colher. Você, com toda a sua lábia, tá querendo me botar no embrulho. Mas eu não troco a minha defunta por você, mulher bagulho. Ô, Fufuca, já não tô vendo poesia nisso, hein? Vem comigo. Vem, Fufuca. Pra onde? Vem que meu coração te chama. Pra onde? Vem, Fufuca. Vem. Cai, mulher. Você vai cair, mulher. Vem, Fufuca. O que você tá querendo, mulher? Vamos largar de brincadeira, mulher. Eu vou embora pra cá. Não, Fufuca. Leia nos meus olhos. Ah, mas eu não vou ler nos olhos de ninguém, mulher. Larga de besteira. Fufuca. Fufuca. Me pega nos teus braços, Fufuca. Me carrega no teu colo. Ai, como eu estou feliz. Afoga as minhas mágoas. Se você tá querendo isso, mulher, é pra já. Fufuca. Fufuca. Ai, meu Deus do céu. Fufuca. 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 Ai, meu Deus do céu. Fufuca. 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 Olha que você me testa. Vou se aprender. Eu não gosto desses negócios comigo. Ah, é por isso que vocês não queriam que eu saísse do quarto, não é? Fica quieta, mãe. Ela também não sabe que a senhora está viva. Ela não sabe, né? Eu não matei o leão, mas se isso eu mato. Eu mato! Eu mato! Enquanto eu fico prenda no quarto do seu pai, fica namorando. Eu mato! Comprei a propriedade, padre. Aqui está a escritura. Faço dela o que quiser. Só para expulsar o pobre Fufu Cadillard. Onde é que vamos parar desse jeito? Cada homem é responsável pelos seus atos. O que para uns é direito, para outros é errado. Acho que o senhor não sabe distinguir uma coisa da outra. Só porque defendo os meus interesses, eu não vejo razão nem para o senhor padre, nem para o senhor prefeito, tentarem a minha destituição. Não desejamos o mal para ninguém. Mas se alguém abusa da autoridade que tem, é melhor que deixe o seu lugar para outro. Não deixo, não. Cada um no seu lugar. E o seu é dentro da igreja. O lugar do padre é onde falta compreensão e amor ao próximo. Compreensão eu tenho muita. Amor é coisa que eu não entendo mesmo. E quanto ao que falam de mim, não me interessa. O que interessa a ele é a conta do banco. Faz favor de não se meter na conversa, hein? Se não se sente bem, a porta da rua é ali. Pode ofender quem o senhor quiser, papai. Mas pelo menos considere mais a mamãe. Consideração? Que consideração tiveram vocês comigo? Você não para mais em casa, não me ajuda em nada. E quando volta, é só para me aborrecer. Acho que nada mais tenho que fazer aqui. Concordo plenamente. Espere. Aqui não adianta mesmo ninguém fazer nada, padre. É perder tempo. Só para o respeito à mamãe. Quero comunicar o meu casamento. Estímulo. Formo um lindo par. Depois me procure. Eu devia mandar dar uma surra em você e nessa japonesinha para acabar com essa besteira. Já está decidido, papai. Pois saiba que eu não vou consentir. O senhor pode fazer o que bem entender. Mas pode estar certo que não vai adiantar nada. Então escolha, esse casamento ou esta casa. Leão. Cala a boca. Estou cansado de ouvi-lo dizer sempre a mesma coisa. Mas eu também já pensei nisso. Saio agora mesmo. Mário. Vai se arrepender. E aí será tarde demais. Está tudo pronto para sair. Mas eu só saio daqui depois que o senhor prefeito chegar. A casa já é minha. Quem manda na cidade sou eu. E não tenho nada a ver com o senhor prefeito. Isso é injustiça. É vingança. É tudo que não presta, seu leão. Já tirou tudo que é seu, não é? Revistem a casa. Dele só os objetos de uso pessoal. Vamos. Tira essa roupa que isso aqui não é Japão. Não. Temos que deixar a casa, papai. O senhor vai se arrepender de tudo quanto fez. Infelizmente, senhor Fufuca, não é uma verdade. Eu tenho aqui a confirmação. Mas havia necessidade de tudo isso, senhor leão. O seu dever é cuidar de sua paróquia e não se meter com a minha vida. O meu dever é preservar a tranquilidade dos moradores desta cidade. Tranquilidade essa que o senhor está sempre perturbando. Mas isso não vai continuar, senhor leão. O delegado da cidade grande vai saber da verdade. Uma mentira minha vale mais do que dez verdades suas. A resposta o senhor vai ter dentro de alguns dias. Vamos para a vida dos japoneses, Fufuca. Nossa senhora da Aparecida está vendo tudo, meu filho. E ela vai ajudar nós. E você vai se arrepender, seu leão. Depois da morte, o dinheiro não vale mais nada. Só o que sobra é o que o senhor fizer de bem na terra, viu? Nós já arrumamos uma casinha para o senhor, seu Fufuca. É modesta, mas provisoriamente serve. Também será por pouco tempo. Eles vão morar comigo. Nós vamos fazer sua vontade, meu filho. Nós vamos junto com você. Mas só depois que eu decidi esse negócio do meu. Isso mesmo, Fufuca, muito bem. Mas você vai ficar para assistir o nosso casamento, não vai? Ah, nós ficamos só se tiver bolo. É claro que vai ter. É ali, vamos embora. Balaio, meu bem, balaio. Balaio. Boa tarde, cara cunhada. Se estava esperando o Mário, desista. Ele não vem. Está com pressa? Não, 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 não. Não! Não deveria ter feito isso, moço. Não é da tua conta, japoneses. É melhor não se meterem comigo. Não queremos brilho, viu, seu moço? Deixa minha filha em paz. Ora, cara, essa boca sai da frente! Descaminhe. 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 O que você está fazendo? E aí Quem está provocando tudo é a fofoca. Por isso o seu leão foi obrigado a expulsar o da pensão. Se continuar assim, esse japonês acaba mandando em tudo. E vocês é que serão os prejudicados. Destorou ele lá. O que foi isso, Roberto? Você está ferido? Fui atacado por um bando de japoneses, papai. Quase me mataram a paulada. Oh, isto é demais. Vejam, meus amigos, o que acontece em tolerar essa raça. Leve-o para casa. Eles devem ser tratados da mesma forma. Além de me prejudicarem, ainda querem arrasar comigo. O que aconteceu agora? Os japoneses espancaram meu filho. O caso está muito sério, seu vigário. Eles vão acabar acertando o senhor também, hein? Destor. Aqui está bom. Está bem, patrão. Vai, cuidado com os cavalos. O senhor vai acabar com os cavalos. Moço. Vamos. Naquela casa ali tem uma mulher morrendo e quer se confessar. O senhor quer chamar seu vigário enquanto eu fico aqui? Sim, senhor. Vou. Já, já. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não estou currado. Eu estou indo sempre. Cê! Cê! O padre está ferido. O japonês deu um tiro nele. O japonês deu um tiro no padre, pessoal. Dona Rosa! Dona Rosa! Foi. Deu um tiro no padre. Foi um japonês. Eu vi. Foi um japonês. O leão tem razão. Foi um japonês. Foi sim. Foi um japonês. Vocês estão no braço. O leão já mandou prender. Foram japonês. Foram japonês. Foram japonês. Foram japonês. Foram japonês. Japonês. Foi sim. Japonês. Japonês. O leão japonês. Japones. Para, por japonês. O leão japonês. As flores estão bonitas hoje? Estão, mas eu estou com um pouquinho de pressa. Sei. Bem, mas para roubar namorado dos outros, você não teve pressa. Isso é minha. É para roubar namorado dos outros. Eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer uma mulher sem vergonha. Sem vergonha é você. Eu vou fazer uma mulher sem vergonha. O que é isso? Vocês estão brigando? Pera, que começo de foda! E você não chegou a levantar uma briga? Não se machuca! Não se machuca! Mas deveria aprender tudo o japonês e os amigos deles também! Isso não! Vamos embora! Eu sei, Fufuca! Eu sei! Mas não podemos julgar todos os japoneses por um! Eu não acredito que o japonês fizesse uma coisa dessas para o senhor! Quem costuma fazer isso para os outros é o pessoal do leão! Ele sim! Esse que é um sem vergonha! Eu não vou com a cara desse homem! De jeito nenhum! Se eu fosse senhor, eu teria posto esse homem para fora da delegacia! Não é fácil assim, meu filho! Já tentamos! O lugar do leão é na jaula! Se nenhum de vocês aqui não resolver nada, eu irei lá na cidade para falar com o delegado! Viu como está ficando valente, papai? Isso não é serviço para você, meu filho! Isso é muito perigoso! O que é? Está se sentindo marco? Não! Está querendo alguma coisa? Não, meu filho! Tá! Eu estou vendo! Não! Ô dona, vai para lá que o pai está querendo alguma coisa! Onde será que botaram com o mato? Não é nada disso, meu filho! É a posição do braço! Ah, meu Deus! Pois isso muda, seu Vigário! Levanta! Ai! 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 Abaixa a travão! Dá licença, seu Vigário! Pode entrar, meu filho! Seu Fukuca, o povo da vila está se revoltando contra os japoneses! Apedrejaram a cooperativa! Ah, estou falando! Isso já deve ser outra manobra do seu leão! O prefeito está aí fora com o carro para nos levar até a vila dos japoneses! Se ele está com o carro, vão embora! Até logo, senhor! Ah! Desculpa, desculpa! Também fica essa mão! Eu também vou! Beijo, pai! Deus te abençoe, meu filho! Posso levar? Pode! Obrigado, seu prefeito! De nada! Desta vez, eu voltarei, Vitorioso! Venha logo, porque pode acontecer alguma coisa mais grave aqui! Dá logo! O que é isso no chapéu, pai? Papai, não se preocupe! Viajo com o prefeito! Resolveremos tudo! Zezinho! Assim não dá, seu prefeito! Aperta o pé! O que é que você está fazendo aqui, menino? O senhor sozinho não vai resolver nada! Curte comigo e toque essa giringosa para a frente! Engraçado, não é? Tá bom, vai, vamos embora! Senta aí! Meus filhos, voltem para as vossas casas e para o vosso trabalho! Não há razão para continuar com essa agitação! Não queremos mais japanesos aqui, senhor vigário! Não deem crédito aos falsos testemunhos infalatórios! Não podemos agir com justiça, vamos agir com o coração! Pai! É verdade mesmo! O prefeito foi buscar reforço! Vai chegar tarde demais! Antes disso, arraso com aquele bando de idiotas! Aproveite a agitação do pessoal e vamos acabar com aquela festa de casamento! Vai ser fácil! Inácia! Inácia! Ela saiu, patrão! Saiu? Pra onde ela foi? Acho que foi ao casamento! Mulher idiota! Ainda vai acabar levando uma pala na cabeça! Está direito! Isso já é judiação que estão fazendo comigo! Eu não tenho culpa! Se todo mundo pensa que estou morta! Estou viva! Fazendo Mãe de Mãe! Leia de Mãe de Mãe! Vai forno! Amém. 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 Infelizmente eu não posso ficar, seu Fufuca. Vou para casa antes que meu marido descubra que estou aqui. Que pena, só podia comer uns minduzinhos de palito. Eu vou encher a cara disso aqui. Paz, é que a barco eu vim de lá embaixo. E-Teto-o, gozaimasu. E-Teto-o, gozaimasu. E-Teto-o. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não tem nem a boca aí. Não tem nem a boca. 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 Oh, tá tudo bem, mulher. Doutor, dá licença que eu dê uma ordem aqui na sua presença. Perfeitamente. Pode dar. Sobe todo mundo. Você não. Vem pra cá, vai empurrar o carro. Vai empurrar o carro. Vem. 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 Vem.